Hoje eu tô de boa Hoje eu fico perco As novinhas chegando Hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha As toelas do salão A poeira subindo Aumento o paredão Porrola o interior Vai chamando na bota A rocha, a rocha A rocha que ela gosta Porrola o interior Vai chamando na bota A rocha, a rocha A rocha que ela gosta Hoje eu tô de boa Hoje eu fico perco As novinhas chegando Hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha As toelas do salão A poeira subindo Aumento o paredão Hoje eu tô de boa Hoje eu fico perco As novinhas chegando Hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha As toelas do salão A poeira subindo Aumento o paredão Porrola o interior Vai chamando na bota A rocha, a rocha A rocha que ela gosta Porrola o interior Vai chamando na bota A rocha, a rocha A rocha que ela gosta Isso é rato do forró Viva em Teresina Eita, coisa porrola A rocha é isso, menino Tem mais uma, tem mais uma Chama É rato do forró Siga o sucesso, moçada Olha, chega o fim de semana Eu vou cair para o forró Vou pegar minha vagueira A paqueira, marrocha o dom Olha, pega da morena Dançando piseiro Tô na vaquejada Todo diva de dedo Cavalo selado Cheio de mulher Dançando porrom Pegando a morena Dançando piseiro Tô na vaquejada Todo diva de dedo Cavalo selado Cheio de morena Chegou, estalando Da faqueira Eita Eita Sal, 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 sal Venicina Chama, chama, chama Olha, chega o fim de semana, eu vou caibar o forró Vou pegar minha vagueirinha, a vaqueira, uma rocha o dó Olha, pegando a morena do santo friseiro, tô na vaqueira, tá todo de madeira Cavalo selado, cheio de mulher, do santo forró com a garrafa de dré Pegando a morena do santo friseiro, tô na vaqueira, tá todo de madeira Cavalo selado, chicote, morena, chicote, cagado na pão da vaceira Marro! Marro! Guato do forró! Segureio sem casca de pera, bebê! Aqui o corpo Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, de casca de bala, derrubar o boluchão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, de casca de bala, derrubar o boluchão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As vaqueirinhas tudo beba, tá tudo liberada Já tá eu e meu parceiro, o casca de bala Eu, de casca de bala, eu, de casca de bala Ninguém pega a maqueijada, ninguém pega a maqueijada Eu, de casca de bala, eu, de casca de bala Ninguém pega a maqueijada, ninguém pega a maqueijada Eita, porra, zão, 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 zão Galera de Teresina, ô, tarinha boa Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, de casca de bala, derrubar o boluchão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, de casca de bala, derrubar o boluchão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada Nas vaqueirinha tudo beba, tá tudo liberada Já tá eu e meu parceiro, o casca de bala Eu, de casca de bala, eu, de casca de bala Ninguém pega a maqueijada, ninguém pega a maqueijada Eu, de casca de bala, eu, de casca de bala Ninguém pega a maqueijada, ninguém pega a maqueijada Eita, maluzinha porroseira, libera a tcheca Segura rápido o forró Isso é maluzinha porroseira De Teresina pra o mundo Libera a tcheca, vai Fiz uma viagem internacional Pra tchecas novatas no turismo, que legal Conheci uma garota, quis trazer ela pra mim Cheguei no consulado, ela chegou gritando assim Libera a tcheca pra mim, tcheca pra mim, tcheca pra mim Libera a tcheca, 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 tcheca Libera a tcheca pra mim, tcheca pra mim, tcheca pra mim Libera a tcheca, 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 tcheca Fiz uma viagem internacional Pra Checas Novata no turismo, que legal Conheci uma garota, quis trazer ela pra mim Cheguei no consulado, ela chegou gritando assim Libera a Checa pra mim, Checa pra mim, Checa pra mim Libera a Checa, 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 Checa Libera a Checa pra mim, Checa pra mim, Checa pra mim Libera a Checa, 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 Checa Fiz uma viagem internacional Pra Checa Novata no turismo, que legal Conheci uma garota, quis trazer ela pra mim Cheguei no consulado, ela chegou gritando assim Libera a Checa pra mim, Checa pra mim, Checa pra mim Libera a Checa, 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 Checa Libera a Checa pra mim, Checa pra mim Libera a Checa, 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 Checa Libera a Checa pra mim, Checa pra mim Libera a Checa pra mim, Checa pra mim Libera a Checa, 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 Checa Libera a Checa pra mim, Checa pra mim Libera a tcheca, 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 tcheca Libera a tcheca pra mim, tcheca pra mim, tcheca pra mim Libera a tcheca, 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 tcheca É só tcheca, menino Segura, isso é malucinha com roseira Ao vivo em Terezina I got that summertime, summertime Olha que chama as novinhas Vai rolar a esquina no porto de gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem moíno de vaquejada Oi, puxão, porró, mulher, tcheca, tcheca, tcheca Rodão, pode chamar que tem Em curtição, pegar o sopamão Isso é festa do interior Isso é festa do interior Olha que chama as novinhas Vai rolar a esquina no porto de gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem moíno de vaquejada Foi no chão, porró, mulher, tcheca, tcheca, tcheca Rodão, pode chamar que tem Em curtição, pegar o sopamão Isso é festa do interior 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 Pode me chamar que eu vou Negão, bora esquentar esse negócio aí, negão É Forró das antigas Cerrado do forró E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar Eu já dancei previolindo Em Salvador fui a poxé Dança em forró na Paraíba Em Belém foi merengue Mas meu Deus como é gostoso Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar Eu já dancei de todo jeito Já dancei de macho a ré Já dancei com mulher macho Já dancei com Zé Mulher Mas meu Deus como é gostoso Dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar Dançar na ponta do pé dançar E o tocador mandou mandar E pra que a banda curia, eu que sou o tocador Vou dizer uma verdade, pro matuto e pro doutor De todo jeito é gostoso dançar com o meu amor Temer-me pra Foi borró, recado de raibó e ninguém botou Mas eu fui borró, recado de raibó e ninguém botou Não porra botou, ninguém botou Ninguém botou Ninguém botou, ninguém botou Ninguém botou no forro a maldó 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 Oh mana, deixa eu ir Oh mana, eu não vou só Oh mana, deixa eu ir Eu não sou robadó Vem pra cá do gaimbo Oh mana, deixa eu ir Mãe, eu não vou só Oh mana, deixa eu ir Eu não sou robadó Vem pra cá do gaimbo Eu não sou robadó Eu não sou robadó Olha o piseiro doido Oito!